Salve, Pimpim, um amigo mais fraco. Salve, Gabriel! Amor! Não, me diz! Mano, eu tô com uma coceira na bunda, velho. Mano, não tá funcionando as cores. Ai, velho, tá coçando pra caralho. Cadê a cana? Tava coçando minhas nádegas. Mano, pior que, tipo, a coceira é na bunda mesmo, não é no cu, não. Eu acho que vai ter umas troquinhas maneiras no top, cara. Dá tempo de fazer tudo com o Johnson. A gente vai ter pressão no mídia. Cara, os caras tão roubando teu head, tão roubando teu head. O Renga tá no teu head 100%, o Camilo tá no lixo. Ai, Renga, seu filha da puta. Ari, brota, tia! Brota, tia Ari! Ai... Eu tava beitando pra Ari, gente. Cara, que feels bad, ele fez teu topside inteiro, pimpim. Eu não achei que ele ia fazer isso, não, mano. Ah, suave, suave. Renga top ainda. Tá levando o bot? Oh! Mano, meu bot é muito meme, velho. Oh! Meu Deus, pelo amor de Deus. Caralho, aí vocês são bons demais. É, falar pra você que o nosso 2v2 top, eu acho que é bem risky, principalmente pra mim, tá ligado? Mano, por mim, isso é parte do teu jogo, pimpi Johnson. Tô de Shen, cara. Na moral, o Periclão é muito brabo, né, velho? Espero que ele não tem copyright. Não, tem não, tem não. O Periclão tá safe. O Periclão tá safe? Tá liberado? Liberadíssimo. Vai, Téia, vai! Cara, se a Camilha... Se eu der aí no wish da Camilha... Prazer, né? Mano, o cara se matou, Juqueira, pra mim matar. Não, ele morre, né? Me diz que ele morre. Cara, ele não. Tem biscoito. Mano, acho que eu vou esperar o Heavy bater na torre, tá? Já é, já é. Nice, Juqueira. It's Pimpi Johnson! Grabo demais. É nada, puto. Chama no controle de Wave. Ah, mas é isso que é foda. Daí os caras já... Porra, o cara é seu lado líder, irmão. Oh my God, Juqueira. Oh my God. Tá comigo? Quer puxar comigo? Não. Vem, o amigo é fechinho espelho. O outro já fala não. Cara, eu vou morrer. Eu vou morrer, eu vou morrer, pim. Eu vou morrer. Não vai morrer, tá comigo, porra. Tá tá o tinelo aí, foda-se. Tá tá? Eu vou te foder, filha. Oh, 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 oh. Feitadinho. Vem, porra. Chama na cal, caralho. Eu tô fingindo pra subir, tu vem, preta puta. É isso, caralho. Por isso que eu tiro o tinai ranked, caralho. É no moment. Vem, Bipi Johnson. Como você me ajudou, eu sou o Shen, eu posso fazer o seu trabalho. Para o drag, para o drag. Entendeu? Go, go, go. Unta a área ali, ô, Juqueira. Vai, vai, foda-se. Tem gauge. Ué, tô vendo, tô vendo. Vai, 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 já. Unta e vai pro duelo. Ah, viu? O Rengar não tem flash. O Rengar não tem flash. Eu consigo fazer isso. Pegou a visão? Olha que legal. Olha que legal, porra. Boa, Pim. Que ótimo jungler, cara. Parabéns. Thanks, bro. Thanks, thanks. Oh. Vai no alto e avante, Teia. Oh. É que é pra um lado, o casulo pro outro. É Elise Ronaldinho do Pimpe Johnson? Que que é isso? É foda. Entendi errado, né? Ah! Edizão. Ó, ó, ó. All right, all right, all right, all right. Oh, yes. Oh, my God. O que é isso, Juqueira? Caralho. Mata. Se eu não matar, tá safe. Tem o Rengar, tem o Rengar. Rengar, tá brotando. Tá sem ult. Ai, ai. Gastou o quê? Gastou o quê? Tá maluco. O foi? Ultou. Fudeu. Sai, sai, sai. Tem o tiozão. Tem o tiozão, tem o tiozão, tem o tiozão. Pô, nós ganha a botinha, Juqueira. Ah, lé. Mas tô olhando. Ó, o bot tá tretando. Já levou pro meu. Ó, o Rengar, ó, o Rengar. Ultou na ult. Ah, Juqueira. Tô olhando. Nice! Camilo me cancelou. Obrigado, Camilizinha. Eu não queria ir pra lá. Como é 5k, Pachate? Mano. Eu só queria dar o chute e pegar a distância e achar que é a minha casa suprema. Tá de sacanagem? Tô livre, tô livre. Agora eu posso farmar em paz. Cara, que coisa de música é essa? Ah, cara, eu quero jogar uma música, mas eu não sei qual. Bota um... Hoje tem gol do Ribamar, Juque. Ribamar? Ribamar. Copyright? Ah, pelo amor de Deus, o Ribamar tá junto, velho. Ele perdeu do Ribamar. Ó, Camilizinha pode estar mística. Camilizinha pode estar mística. Camilizinha pode estar mística. Tô botando música. Cara, Camilizinha pode estar aí, velho. Eu dou TP já. Tô levando top. Sai, peep! Sai, peep! Sai, peep! Oh! Oh! Que reflexo dos deuses! Hoje tem gol do Ribamar! Nice! Tô aqui, hein? Tô aqui. Ah, 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 ah! Mano, eu tô morrendo de medo desse caçadinho aí, velho. É, o único problema mesmo, mano. Mas eu acho que a gente vai amassar eles. Isso é fofoga! Tão mag, tão mag, do que de nossa. Oh, vamos brigar nesse mil, hein? Tô muito CCzinho, show. Vambora! Tô usando pra brigar mesmo. Ele vai ir, ele vai ir. Ele vai ir. Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ele vai ir. Isso é fofoca. Garotei mídia aqui, foda-se. Iiiiiiii! Carraquei até o outro. O que é, Zeitona? Arrmou! Pena, Torre! Vamos pegar três torres aqui, foda-se, velho. Vambora. E o botzinho lá? Ah, 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 Zeitona. Ah! Não sabia o que é a Zeitona. Eu acho que é over a gente fazer play nela agora. Os caras tudo resetaram. Na real, mano, bate nessa torre aí, foda-se. Levar, vamo levar. Uh! Salte! Qual foi, qual foi, qual foi? Acho que eu vou flechar. Na real, não. Qual é a torre, 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 torre. Vamo dar over, não. Tá, tá. Eu não acho que vale a pena gastar a flecha nela, não, crê. Vai ter que matar esse caçadinho, hein? Eu vou esperar na fight. Pode crer. É a boa mesmo. Flash Hengar. Vai esperar a fight, né? Não acho que vale a pena gastar a flecha nela, não, crê. Eu vou esperar na fight. Hengar, filha da puta, cara. Perdemos o top ali. Perdemos o caralho! Mano, eu acho que nós só junta e briga, velho. O passadinho tá 12, tá ligado? Um shen, só um shen. Só espera um pouquinho. Vamo só esperar o drag antes de caralhar. Nice, peguei dois itens. Vou só puxar mais uma. Ó o coceira no suvaco, mano. Nossa, então, porra. Tô dando bia, tô dando bia. Tô sem ult. Aí é foda. Brabo demais! Well play, well play, Arezinha. Well play, Arezinha. Cara, eu tô... Tô muito grande, bro. Nice! Sai o caçadinho aí, Pipi. Ó o caçadinho aí. Ó o braunzinho. Porra, ele não pode fazer nada se tiver no CC, Pipi Jones. E o gol do Rivamar, tá tendo? Já tocou, já tocou. Se tiver... E olha lá, braun ou juqueira? E braun, cacete, rapaz. Tô todo imputado. E olha lá, vai tomar. Tô olhando, tô olhando, tô olhando. Não faz muita pena notar agora, não. Mataram braun? Não vai pegar esquema. Ai, velho. Peguei um pra caralho na frente. Tô dando bia, Pipi Jones. Tá alright, tá alright. Se ninguém se matar agora, velho, o PogChimp. Opa, opa, caçadinho. Pô, você tá arregaçando ele aí, hein, mano. Tive uma pressão aí, mano. Pô, vai barão, velho. Foda-se. Pode fazer, pode fazer. Eles sabem, eles sabem. Assim. Ó, vai ter treta. Boa, boa, boa. Boa, boa. Uhu. É Diagodif, é Diagodif, meu parceiro. Clean game, hein. Mais umzinho, mais umzinho. Calma aí, Enos. E cá não, não. E cá não, disciplina. Controlados. Eu controlado, Pipi Joneson. Ó, a gente... De começo ao fim. A gente não pode tomar engage aqui até você puxar o bot. Oh! Tem um daninho. Oh! Tô olhando, tô olhando. Ih, aí, chutou. Tô olhando, tô olhando. Quer militar aqui? Na real, não compensa. Tô olhando, relaxa. É só voltar se alguém estiver morrendo. Não, vai puxando aí. Não, não vou voltar não. Tô olhando, tá seis, tá seis. Não, os caras estão só uma mãozinha aqui, velho. Dando pelo minimarco. Coisas leves. George, 2, J157. Caralho! O cara dele subiu. Tô olhando, tô olhando, tô olhando, tô olhando, tô olhando. Vai, Tenha, vai! Pera. Volta a área. Baixa, rapaziada. Tem 100. Tem 100, porra. É isso. É isso. Eu tenho quanto tem encheio, os caras não comprimam o Flash pra trás, mas é GG, controladinho. Ó o Flash! Controladinho. Look the Flash, Juqueira. Look the Flash. Tarene? Tarene aí? Ó lá. Ó lá. Beautiful, beautiful. Deixa eu ver. Eu tomo goontount, tomo goontount. Ih, o cara tirou o brilho da minha jogada aí. GG! Chama. Easy game, cara. Easy game demais. Pimp Johnson na Jungle não tem como perder, cara. Que é isso. É o Bidimek. É o poder. Beautiful gameplay, Pimp. Mas é aquele bagulho, né, Juqueira? Você já tá com fome? Não. Quando você... Ó. Tá ligado. Eu tô ligado. Você começa a ficar com fome e começa a trolar, velho. Quando tiver fome, você fala, Pimp, vou fazer um lanche aqui, nós dá um quiz, tu come e mantém a disciplina, tá ligado? Tamo junto, tamo junto, mano. Já volta aí. Agradecer os subs aqui. Biancuxa, valeu pelo sub. Canalito, valeu pelo sub. XX Bola Tox, CB10, claro. Braia do Cerrado, Gabriel Vireira. Um ano de sub brabo pra caralho, Gabriel. Tamo junto. Passa um ad, rapaziada. Vou passar um ad. Quem quiser pedir um subwaysão aí, da dupla fantástico, peça um subway e frango.